O governador Cláudio Castro assinou nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a criação do Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos. Durante a cerimônia, foram entregues 218 novas viaturas para a Polícia Militar. Também participaram do evento no Palácio Guanabara o presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, os secretários estaduais de Polícia Civil e da Polícia Militar e o secretário executivo do Gabinete de Segurança da Presidência da República. Na oportunidade, o governador enfatizou a importância da cooperação entre as forças e a integração com o governo federal no combate ao crime organizado. O projeto de Brasil que, a partir do Rio de Janeiro, que tem essa questão de ser epicentro do problema da segurança pública, mas que a gente pudesse ter algo que não fosse só para o Rio de Janeiro, que a gente pudesse fazer o combate a essas verdadeiras máfias que já são muito maiores hoje do que simplesmente organizações criminosas locais. E foi muito importante o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o presidente da República terem entendido que não era mais só uma questão de vir aqui fazer GLO, fazer intervenção, fazer o trabalho do governo do Estado. Era a gente poder, cada um, dentro da sua responsabilidade, reforçar e, sobretudo, na questão legislativa. Foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica para a criação do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativo, formado por vários órgãos, no Estado do Rio e do Governo Federal. Membros da Secretaria de Estado da Polícia Civil, da Fazenda, Ministérios Público Estadual e Federal, Polícias Federal e Rodoviária e da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do COAF vão trabalhar em conjunto com a meta de asfixiar o poder financeiro e, com isso, ter um resultado mais rápido para desarticular os criminosos. O Acordo de Cooperação Técnica entre o Estado do Rio e o Governo Federal terá validade de 12 meses, mas pode ser prorrogado. Com o Cifra, os órgãos públicos envolvidos vão poder compartilhar informações e técnicas que devem servir para outros estados. Ele é um pilar, ministro. Ele é um ponto fundamental do sucesso ou não do nosso trabalho. Que está muito claro que, hoje em dia, não estamos dizendo que não existe, mas não são mais malotes de dinheiro para cima e para baixo. E esse problema da lavagem de dinheiro está funcionando dentro do sistema financeiro nacional. E quando eles entram dentro do sistema financeiro nacional, eles entram numa normalidade, o crime vira quase que normal, quase que formal. E nós não podemos deixar que o crime se formalize a atividade criminosa. Esse modelo é o certo. O modelo de respeito total às competências federativas e busca de entendimento quando possível. Nenhuma relação humana é perfeita. E, claro, que a relação federativa tem os momentos de convergência, outros de eventual divergência. E isso é normal. O que nós buscamos é valorizar as convergências por sobre as divergências. Exatamente isso que tem permitido essas sucessivas visitas ao Rio de Janeiro. Nós estamos mantendo as nossas viaturas aqui, da PRF, da PF e da Força Nacional. A inteligência financeira, fortalecida hoje por esse comitê bipartite, governo federal e governo do Estado. Temos mantido reuniões com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o presidente do COAF, Ricardo Leal, com o ministro Haddad, da Fazenda, com o secretário da Receita Federal, com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, visando essa integração plena desses organismos a esse trabalho no Rio. A vertente, a outra vertente, o segundo eixo, relativo à questão logística, também está sendo implementada com o início das ações das Forças Armadas. E agrego, finalmente, um terceiro vetor, que é decisivo, que é a cooperação jurídica e policial internacional. O governador ressaltou a importância de se rastrear informações com a inteligência das polícias. E, de acordo com o ministro da Justiça, a colaboração inclui países vizinhos. Ontem recebi o presidente da Interpol e toda a sua equipe. Hoje vamos receber mais alguns ministros da Bolívia, da Argentina, hoje e amanhã. São países importantes para essa ação consertada contra o crime organizado. Amanhã vamos receber representantes de 15 países, que junto conosco vão constituir a Ameripol, que é a Interpol da América. E, com isso, nós vamos fortalecendo esse debate que abrange os nossos vizinhos, porque fatos aqui ocorridos repercutem nesses países fronteiriços. E, de outro lado, também fatos acontecidos lá têm repercussão direta no Rio de Janeiro, por exemplo, em outros estados. O governador Cláudio Castro defendeu ainda a redução na progressão de pena para crimes graves e para bandidos presos que portem armas de grosso calibre, como forma de reduzir a violência. Durante a solenidade, Flávio Dino disse que o ministério deflagrou com os apoios de policiais civis de cinco estados uma operação contra a violência em escolas. Na entrevista coletiva, o ministro Flávio Dino disse que um grupo terrorista estava sendo investigado no Brasil com a possibilidade de arregimentar brasileiros para a prática criminosa contra judeus. Na manhã desta quarta, a Polícia Federal prendeu terroristas ligados ao resbolar que planejavam ataques à comunidade judaica.